Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar como é que tá ficando a nossa cozinha aqui Os imprevistos que aconteceram também Vou mostrar tudo pra vocês, tá? Os meninos começaram a montar hoje de manhã Já tem uma boa parte já montada Mas aconteceu um imprevisto bem chato E a gente tá tentando resolver com a loja Porque foi feito um projeto de um tipo e veio de outro Tipo assim, vou mostrar pra vocês, aí vocês vão entender, tá bom? Ó pessoal, tá ficando assim Aqui tem esses espacinhos assim pra gente pôr uma decoração Ele não veio com a LED Nós vamos ter que comprar a LED e instalar Foi pedido no projeto, mas veio sem, não sei o motivo Mas nós vamos arrumar, né? Aqui, primeiro eu vou mostrar Depois eu vou contar o que que deu errado, tá? Aqui vai a geladeira, né? A gente tirou toda a mata junta pra ele poder ficar bem encostadinho A alimentação tá meio ruim porque só tem essa da cozinha Aqui ficou uma porta bem grandona, né? Aqui já deixamos pra geladeira, aquela geladeira maior De duas portas em cima e o frisinho embaixo Que eu quero colocar aqui Aqui em cima vai o micro-ondas, né? Que tem armários Tá tudo bagunçado ainda, né? Essa parede aqui vai o mármore ainda Vai o mármore em cima também Aqui a gente pediu pro moço arrumar aqui pra gente Pra gente fazer uma pizza, né? Porque a gente tá sem fogão, sem forno e sem pia Então tá complicado de fazer janta, né? Aqui em cima, daí vai as prateleiras Vai ficar bem legal, sabe? Agora eu vou falar pra vocês o que que veio errado Vocês lembram que na outra cozinha Essa parte aqui seria bem aqui, né? Deixa eu vir mais pra cá pra ficar mais claro E assim, ficou muito longe Ficou muito feio, sabe? Ele deu 50 centímetros essa distância aqui Então ficou bem feio Ó, um espaço sem nada E no projeto inicial Ela tinha só um espacinho aqui Então a gente falou com a arquiteta E vai tentar resolver A gente vai tentar puxar essa parte da geladeira e do nicho pra cá Pra ficar bem pra cá E aqui, como era no pedido que a gente tinha pedido A gente vai deixar um espaço Daí vai ficar aqui assim Pra pôr uma lava-louças E em cima do botão armário, né? Ou a gente faz separado tipo esse Assim as duas partes aqui Ou a gente faz todo inteiro Eu acho que a gente vai fazer todo inteiro Porque nesse vão aqui Vai Esse amadeirado Então se a gente for fazer Tipo Vazado assim O amadeirado vai vir só até aqui Daqui pra lá Daí esse pedacinho aqui De quarenta e poucos centímetros Cinquenta centímetros Vai ficar cem Aí vai ficar estranho, né? Então acho que a gente vai ter que Fazer inteiro Vamos ver ainda Eu vou mostrando pra vocês, tá? Mas não mais Tá ficando legal Quando eu tiver pronto Vai tá bem legal, sabe? Bem melhor, né? Só O problema Esse Esse vão, né? A gente vai tentar dar um jeito Então é isso, né? Amanhã Vou mostrar como é que vai Tá andando o projeto Como é que nós vamos fazer Aqui Deixa eu contar pra vocês, tá bom? Tá bem escuro aqui A iluminação Aqui debaixo da luz Ela clareia, ó Vou tentar ficar aqui pra mostrar Ó, ficou feio Ficou muito longe Imagina Ficou cinquenta centímetros E daí, tipo A outra cozinha Tá vendo essa parte pintada aqui Essa parte escura Ela vinha até ali, ó Todinha Por isso que ela tá escura A parede Então se ela vinha até ali Ela vai ficar bem mais legal Que daí essa parte aqui Vai ficar aqui, ó Acho que vai ficar bem mais bonito Do que assim Na verdade, assim Ninguém gostou aqui em casa Desse jeito Vamos dar um jeito de mudar Pra ficar do jeito que a gente quer A gente já vai fazer o negócio Mais bonitinho, né Mais bem feito Então vamos fazer direito Enfim, os meninos não vão poder Nem fechar em cima aqui Que vai Uma madeira pra fechar em cima Né, tudo em volta aqui Eles nem vão poder colocar Porque nós vamos ter que arrumar isso aqui Né, porque assim Tá muito feio Mas agora a gente vai Fazer uma pizza Aqui eu já comprei massa Ó, a massa tá pronta ali Vamos montar nossas pizzas Se eu sair de baixo A luz escurece As massas de pizza Que nós estamos tomando tereré E vamos inaugurar nosso forno novo, né Cara, ele é muito lindo Mas eu não faço nem ideia Como é que usa, né Tem muito botãozinho Muita coisa Até o moço tava me explicando Como é que se usava ali Depois eu vou ver Depois eu conto pra você Se deu certo Tá bom? Vou encerrar esse vídeo aqui Senão vai ficar muito longo, tá? Amanhã eu começo o outro Mostrando como é que vai ser a sequência aqui Porque vai demorar Até o maior moreiro Vim tirar medida E trazer as pedras E instalar Acho que vai ser bem demoradinho Né Vamos dar uma arrumada aqui Vamos trazer o fogão de volta Pra cima Pra gente colocar aqui do lado Pra gente poder cozinhar Porque a gente vai ficar uma semana Sem cozinhar Não tem jeito, né E a pia Vamos ver como é que a gente vai fazer Nem que a gente usa uma bacia ali Só pra gente lavar o osso Lága no tanque Vamos dar um jeito Né Esse aqui amanhã já arruma no lugar também Só que o cooktop não tem como colocar, né Porque vai em cima da pedra Mas vamos se ajeitando Vamos assando Fazendo comida assada Pra comer Vamos dar um jeito Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Se inscreva, se não é inscrito Ativa o sininho Curta aí pra mim Deixa o comentário Se já aconteceu isso com você Se alguma Algum projeto que você fez ali Não deu tão certo Me conta ali pra mim Não me sentir sozinha nessa, tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima Tchau